Nesse vídeo eu abordarei sobre as comunidades apatistas, a sua origem e como ela conseguiu se acentuar durante esse tempo todo, existindo até hoje, desde depois da época da Revolução Mexicana. Para a gente entender isso, eu vou dividir nos seguintes tópicos. Eu vou falar um pouco da Revolução Agrária que ocorreu no sul do México, o vínculo que se tinha com a terra, os poêbulos e depois eu vou concluir sobre os apatismos. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que no contexto histórico do México, dos anos 1911 até 1917, a gente vinha na região do sul o Emiliano Zapata, que era um grande líder e atuante. E ele vai ganhar bastante força, porque ele vai ser uma resistência contra os latifundiários e contra os fazendeiros. Que o contexto que existia sobre isso é que esses latifúndios e fazendeiros expandiam cada vez mais suas terras nas áreas onde existiam terras de camponeses e de indígenas. Então, Emiliano Zapata vai conseguir reivindicar essas terras de volta para esses grupos que perderam as terras para os fazendeiros e para os latifundiários. Ele vai conseguir fazer isso através da Revolução Mexicana e pressionando todos os governos. No final, ele vai conseguir até mesmo uma reforma agrária. Mas agora, o que a gente tem que entender nessa época é que antes dos latifúndios e dos fazendeiros expandirem suas áreas, o vínculo com a terra atendia a uma lógica completamente diferente da lógica capitalista. Pois o vínculo desses povos com a terra não era uma relação de compra e venda. Seu vínculo com a terra era moral e não material ou mercantil. Ele não era um recurso, e sim um próprio ser em uma comunidade. A natureza e os meios que existiam dentro dessa terra. Ou seja, a terra tinha toda uma estrutura cultural nessa terra. E para essas comunidades, a noção de reciprocidade e solidariedade são elementos basilares da economia moral desses grupos. E com isso, a gente tem nas comunidades apatistas o direito à volta a essa forma de produção anterior à produção dos latifúndios. Depois que eles conseguem atender as reivindicações pelas terras. Agora vamos ver um pouco dos pueblos. O pueblos ou pueblo era uma forma organizacional de comunidade, que correspondia à economia moral antes mencionada. E além disso, o pueblo tem autonomia, pois ele era uma unidade social e política, no qual se praticava a democracia direta e controlava-se o acesso à terra. Os pueblos têm autonomia e têm função política e de poder governar armados. E a organização dos pueblos foram também essenciais na Revolução Mexicana. Pois é que eles conseguiam autonomia e reivindicassem. E seja o governo que existia no México, eles sempre reivindicavam por terra. E no caso do governo do Madeiro, que ele prometeu terras e ele não deu, a gente viu a luta por essas terras depois. E depois a gente teve até mesmo a reforma agrária. A gente vai falar um pouco mais adiante. Agora vamos falar sobre os apatistas. O zapatismo nasceu em alguns pueblos e se espalhou em várias regiões do centro-sul do México, consolidado em 1911. Seu objetivo era que o governo aceitasse as terras dos indígenas e dos camponeses. E aceitando essas terras, também aceitava eles como proprietários dessa terra. Pois antes dessa reivindicação dos apatistas, a posse da terra era necessário ter um documento. E os apatistas enfrentaram tanto os exércitos dos presidentes como Porífio Dias, Francisco Madeiro, Huerta e Carranza. E depois do Zapata, ele vai ser boicotado mais lá pra frente, depois da Revolução Mexicana. No entanto, o movimento liderado por ele, seguiu combatendo até o ano seguinte. E depois dele, do Zapata, outros apatistas e intelectuais seguiram defendendo os ideais apatistas dos poderes legislativos. Ou seja, eles mesmos queriam autonomia nessa terra e conseguir se governar pela terra. Pois o zapatismo não é um projeto de tomada do Estado e sim de reivindicação das terras. Assim, o movimento zapatista vai se expandir, eles vão conseguir autonomia. E depois de nessas comunidades, eles vão conseguir escolas, hospitais, centros comunitários. Eles vão conseguir criar toda uma comunidade com uma grande infraestrutura nessas comunidades zapatistas. E o movimento contemporâneo zapatista, ele está ligado com a libertação nacional. E ele existe até hoje. Na barra de descrição, eu vou deixar um vídeo pra vocês entenderem como são essas comunidades zapatistas. Como é feito os hospitais, as escolas. Dá pra ver que existem cooperativas nesses lugares. E é uma experiência que eles conseguem viver sem Estado, inclusive. Com autonomia própria e um trabalho coletivo nas terras. Bem, é isso. Até a próxima.